Pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês do filme que a TV Globo vai exibir na sessão da tarde. E o filme escolhido foi Duelo de Cordas. O filme é de 2016 e será exibido logo após a novela Chocolate com Pimenta. Continua no vídeo para saber mais detalhes deste filme. Na trama nós temos a Ruby. Ela é uma bailarina clássica que ganha uma bolsa de estudos para o Conservatório de Artes de Manhattan. Lá ela conhece um jovem violinista nervoso, britânico e mal-humorado chamado Johnny, que se apresenta no metrô de Nova York. Enquanto o observam tocar, dois grupos de dançarinos de hip-hop começam uma dança e Ruby é empurrada e ela cai. Johnny se distrai enquanto a ajuda e seu violino e o dinheiro do aluguel que ele ganhou são roubados. Ele fica muito chateado afirmando que o violino lhe foi dado por seu avô, de quem ele parecia ter sido muito próximo, já que ele tinha uma tatuagem na data da morte de seu avô em seu bíceps. Se você assiste este e outros filmes, além das principais plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus e todos os canais da TV fechada, tudo liberado na sua Smart TV, clica no link que está na descrição deste vídeo para saber mais detalhes. E uma curiosidade do filme é que o diretor do filme aparece em uma das cenas em que o personagem de Nicholas está no metrô de Nova York. Ele é visto jogando dinheiro na cesta e elogia Johnny por sua música. Quando o rapaz lhe olha com ingratidão, ele responde sarcasticamente de nada. Também a atriz Kenan Carpan é uma bailarina treinada e foi a primeira escolha para o papel de Ruby. Porém, quando Michael e Jenny Damian a contataram para perguntar se ela teria interesse em atuar no filme, ela contou que estava se recuperando de uma cirurgia no quadril. Como eles a queriam muito no papel, Karen topou participar do filme e teve que fazer três sessões de reabilitação por dia para poder voltar à forma e conseguir dançar balé no longa. Pessoal, se vocês gostaram do conteúdo e ainda não são inscritos, aproveita e se inscreve, deixa teu like e compartilha. E para quem quiser assistir uma grande variedade de filmes, séries, canais de TV ao vivo e também o Big Brother Brasil, clica no link que eu vou deixar na descrição do vídeo ou então no primeiro comentário para acessar o nosso aplicativo de filmes. É um aplicativo pago, mas que você vai ter um teste grátis para poder conhecer primeiro. E aí O que é isso?